Salve galera, Black Jogger aqui com mais uma luta top pra vocês Galera, não esquece de deixar o seu like não, curta aí, por favor, se inscreva, compartilha Vamos fazer desse o maior canal de jogos retrôs da história, de jogos aliados Esse tem que ser o maior, vamos juntos hein, tô contando com vocês aí E ó, não esquece hein, normalmente às 8h30 de segunda a sábado temos live 8h30 da noite viu, é o pai fio, cê é louco E ó, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu like E ó, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu like E ó, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu like E ó, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu like Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Continua a life. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.